É aqui mesmo! Chegou a hora de Ana Mendes de Souza, o metro e sessenta cabelos roxos! Oi! Eu estou precisando falar com Ana Mendes de Souza! A Ana, a Ana está aqui na minha filha, ela saiu aí com os amiguinhos dela, foi no clube, tá? Quer dar licença, tchau! Fique com eles! Ai, amiga, não sei, ele é muito branquelo, eu gosto mais de um moreno, bronzeado... Tá quente, faça-me o favor, me presta um protetor, não quero queimar neste sol Que gata, mora lá na rua, será minha e não sua, vai ser de quem for bom no gogó Pode usar, é todo o seu, vou bronzear, cê já perdeu Pode pôr mais um pouquinho, porque hoje o sol tá muito quente Eu não posso assim, e atrás da Ana tô muito branquinho Depende da ideia que cê vai usar, é só levar o suco de maracujá Ela vai gostar Cê pôs óleo aqui Não fiz isso, Ana Tá muito ruim Toma isso, pega, você vai gostar O gosto ruim da boca você vai tirar Vai gostar Vai gostar Olha que posso ser seu, bombonzinho não percebeu Cê tá pra mais isso daqui, um pimentão maduro na minha frente Você gosta sim Nossa, é um fantasma, vou fugir daqui Vai com tanta pressa, onde quer chegar Sujei meu pé de lama, vou ali limpar Volto já Posso te pedir Por favor, acompanha uma sarada ali É só seguir com ele onde ele te levar Depois um beijinho você vai ganhar E vai gostar Vou aproveitar E me disfarçar Cê não pode ir Eu vim pegar a Ana, tá escrito aqui Tem um cabelo roxo eu vou procurar Se acalme sua hora ainda vai chegar Olha ela ali Wilson Total Inscrevam-se